Tudo bem? Hoje é 31 de julho de 2018. Pessoal, acabou julho, hein? Tá acabando o ano. Eu sou o Marcos. Consulte meu site, pessoal, ingressocomcafé.com.br Vamos continuar falando do nosso Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Vamos falar sobre luzes? Não vou conseguir falar sobre todas as luzes, né? Senão os vídeos ficam muito grandes. Vamos lá. Vamos começar pelo artigo 250 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. O caput do artigo diz o seguinte. Quando o veículo estiver em movimento, o inciso 1, deixar de manter acesa a luz baixa, a luz baixa, a linha A, durante a noite, a linha B, de dia, nos túneis providos de iluminação pública, até tem as mensagens, né? Nos túneis, na entrada, geralmente, para manter a luz baixa. E a linha D, de dado, de dia e de noite, tratando-se de ciclomotor. Agora vamos ao inciso 2, desse artigo 250. O caput do inciso 2 diz, deixar de manter acesa pelo menos as luzes de posição sob chuva forte, nebrina ou serrações. Vamos agora ao artigo 251. Utilizando as luzes ou veículo. Esse é o caput do artigo 251. Inciso 1. O pisca alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. E o inciso 2, a linha B, em imobilizações ou situações de emergência, como advertência, utilizando o pisca alerta. Você viu que nos dois artigos, os 250 e 251, quando fala do pisca alerta em situação de emergência, sabe o que eu ando vendo, gente? O cara para no local que não pode parar, e ele liga o pisca alerta, achando que isso vai se passar ao pessoal do CET, isso não vai entrar em nada. Eu falo assim, você está chamando atenção, já não pode fazer. Você está fazendo errado e você está chamando mais atenção ainda ligando esse pisca alerta aí. Como se isso fosse poupado da infração. Bom, vamos lá. Pessoal, eu estou aqui, hoje eu vou apresentar para vocês algo que eu nunca falei nos vídeos. o anexo do Código de Transbrasileiro. O Código de Transbrasileiro tem dois anexos, o 1 e o 2. O 1 fala sobre definições e conceitos. O 2 é do Código de Transbrasileiro. Gente, é longo. Fala de placas, sinalizações, regula tudo, com desenhos, com comprimento, altura, largura, cores. É muito legal. Aqui tem, eu vou usar o anexo 1 só, tá? Eu vou falar sobre algumas definições do que nós vemos agora há pouco nos códigos. No artigo 250 e 251. O que é cicromotor para o Código de Transbrasileiro? É veículo de duas ou três rodas provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos e cuja velocidade máxima não ultrapassa 50 km por hora. Esse é o cicromotor. O que é motoneta? Veículo automotor de duas rodas dirigido por condutor em posição sentada. O que é motocicleta? Veículo automotor de duas rodas com ou sem sidecar. Sidecar. Dirigido por condutor em posição sentada. Pessoal, o que é sidecar? S e D tracinho car. Uma aluna minha falou que é o carro do lado, né? Pessoal, acomoda uma pessoa ou bagagem de um dos lados da motocicleta. Entendeu? Então, está você dirigindo e tem um local do lado ou esquerdo ou direito para você acomodar uma pessoa sentada, obviamente. Ou carregar alguma coisa, um bagageiro, alguma coisa. Pessoal, o que é luz de posição? Que foi falado lá em cima. É lanterna. Pessoal, quando que se usa a luz de posição? Aqui diz o seguinte, o conceito de luz de posição. Luz do veículo destinada a indicar a presença e largura do veículo. Eu sugiro, como instrutor e examinador de trânsito, shopping, estacionamento e mercados. você usar a luz de posição mesmo durante o dia. A luz de posição é a primeira no sentido horário. E o que é que a luz baixa? A luz baixa, diz o nosso anexo 1 aqui, que é um facho de luz do veículo destinado a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar o fuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros veículos ou usuários da via que vem em sentido contrário. Então, a luz baixa é a segunda. Primeira luz de posição, segunda luz baixa. Sempre no sentido horário. E a luz alta, que é o terceiro nível? Fecho de luz o veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo. Não pode ofuscar. Que é o comentário da luz baixa lá. Não pode ofuscar. Se você precisar usar luz alta na região urbana, assim que você ver alguém ou uma moto ou um carro, passa para a luz baixa. E o pisca alerta? Luz intermitente do veículo utilizada em caráter de advertência destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. Pessoal, pisca alerta de emergência. Você vai carregar alguém ferido, seu carro começou a pegar fogo, não sei. Não é para ficar qualquer coisinha parar no local errado e ficar com a luz ligada à pisca alerta. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tudo de bom para vocês.